E aí, seja bem-vindo a mais uma produção, hein, Miguel? Mais uma super produção aí, dedicada a toda a galera de Indaial, que representa a quinta parte da Santa Catarina. Segura, Zé Comé. É o Zé Comé, juntamente o Tonico, hein? CD, galera de Indaial. Indaial é a Cid, então aí, vai vendo. É a galera que vai sendo aí, Unidade 01 e 02, hein? GPS, então. Galera do Branco Serrado, hein? Galera do Branco Serrado. Unidade 01, Zé Comé e 02, Tonico. Segura mais um Cerezão. O agrupamento ainda em andamento, hein, Miguel? Mas já tem a galera do Branco Socado aí na área. Unidade 01, Zé Comé e 02, Tonico. GPS, galera do Branco Serrado. É o povo que senta no suai. Pronto, falei. É a galera que cola o banco na lata por ali, hein? Aí começando a superprodução, dedicada a toda a galera da quinta parte. Galera que representa a quinta e bela Santa Catarina, hein? Linda e bela Santa Catarina, DJ. É a galera que nunca fumou o cachimbo da paz, em Miguel. Como o nosso amigo Tonico fala, preserve a natureza, quem não mata o centro. Zé Comé e Tonico, pensa na dupla imbativa, hein? Galera curtindo o som do Didi Wagner. Quinta parte do Território Catarinense, hein? Indaial. Indaial é a Cinti, então. Um abraço à galera dos polimentos de Indaial, hein? É o Tonico juntamente, o vôlei. Polimentos. Enceramentos em geral. É a galera que dá o grau nas naves, hein, DJ? Aí, se você quiser deixar seu cargueiro aí, né, amigão? Bem qualificado, polimento. De brilhar na lata, é só procurar o nosso amigo Turi. É o nosso amigo Tonico, hein? Polimentos em geral. O homem que ajeita os procedimentos por ali. Na quinta parte, amigão. Aí, o Zé Comé. O homem que abandonou o cesta básico, o VM, hein? O caminhão que reduzia pra baixo, então, ali. O caminhão que reduzia pra cima, amigão. Agora virou balzeiro. Bom, não qualificado, hein, Zé Comé. Agora tá só o Esgruber. 420 é o que liga agora, hein, Zé Comé. Exigia vinha vindo pra cá, só vim ter na alvorada. Olha como eu sofro. Você não falou que estourou a turbinha, né? Tá vindo mais um, hein? Segura mais um, hein, Tunir. É o Super Series 8, tô aí. Dedicado a galera de Itaial, hein? Segura, Zé Comé. Um dos balzeiros qualificados, tá aí, hein? Abandonou o cesta básico, agora a pressão é 420, Miguel. O homem que soada com 15, 20 mil quilos na carreteira, hein? Chama até o cegoeiro no Barra Limpa. Nunca mais que o cegoeiro achou você comer, fica tranquilo. Pera, cegoeiro, que eu quero ver. 420 é o procedimento, hein? 4, 2 e 1, Paulinho. O homem do Barra Limpa, né? É a superprodução dedicada aí. Zé Comé, Tunico. Tunico e Zé Comé. Duplo e batido, hein, DJ? É nada que tem que ser ninja pra atorar essa turma, hein? Galera que tem pressão, é nada. Pra acompanhar essa turma tem que ter talento, pressão, hein? E se não tiver pressão, amigão, a coisa não anda, né? Aí o Tunico falou que Indaiá é um lugar pra onde morar, mas tem que cuidar com os animais, um monte de cururu ali, vai vendo. Todo lugar tem um Zé Porvinho, hein, Tunico? Aí como o Tunico diz, né? Tem uns animais que deixam de ser gente só pra falar mal do povo. Se não tiver os boca de lata, a coisa não anda, hein, migão? A coisa não desenvolve. É o CD da galera de Indaiá, representando aí, quinta parte, linda e bela Santa Catarina. Olha mais um CDzão qualificado, então, aí. E o Zé Coméia? Foi consultar no médico ali, migão. Aí o médico falou, você toma ribite, me dá dois aí, migão. É nada, será que ele gosta? Toma dois pra assistir o pica-pau, só pra procurar os outros, hein? E aí o Zé Coméia dedica essa linda e bela canção dedicada ao seu brother, aí, né? O seu brother e nosso amigo revoltado, então. O homem que deu um PT no 22, migão. O homem que nunca capotou um 22, tá por aí, hein? Mas não dá nada, não, só bens materiais, então. Daqui a pouco o revoltado está de volta. Segura o ideal. É o Zé Coméia, só aí. Mandamos um salve pro seu chegado, turigo, hein? O cara que representa o Flogão ali, migão. www.flogão.com.br Elite do Sul, migão. Galera do Grupo EDS, hein? Grupo Elite do Sul. Uns elogiam, uns criticam, uns pagapau, hein? Mas não dá nada, não, hein, migão. Porque liga a parceria, uma humildade por ali, né? Um abraço pra quem critica aí, migão. Faz um vídeo falando mal da gente aí. Tentando derrubar a gente, mas Elite do Sul, Elite do Sul, hein? É forte, não se abala, hein? Não se abala tão fácil com o Zé Povinho. É igual o DJ Wagner, então. Nunca será derrotado a Elite do Sul. Elite do Sul, solamente os originais. Deixa o Zé Povinho, doida. Tá vindo mais um Aline pela canção. Dedicar na rapazigada, hein? Aí, mais uma canção, hein? Essa aí, o Zé Comer dedica a sua cristal, então, aí. Mas, cristal, agora é escorre, migão. Segura pra esse... É a galera que apresenta aí, a quinta parte ali, a Lidy Bela, Santa Catarina, migão. Segura, Zé Comer. Um abraço também, nosso amigo Buchecha aí, o tio do Zé Comer, hein? O homem que é motorista municipal, só dentro da rua. Você não falou que é o 10%. Mas, em compensação, tem três foguinhos ali no chassi, hein, migão. É o nosso amigo Buchecha aí. Galera curtindo só as milhares. Elite Cassandre. Um abraço aí, toda a galera da Elite aí, migão. Elite do Sul, hein? www.flugão.com.br Elite do Sul. Os originais de Santa Catarina, tá aí, migão. É o nosso amigo Tonico aí, o Ronei e o Abitala, né? Galera, Elite do Sul. Essa é a galera que pedala a bicicleta com força pra mente, hein? É a galera que é atualizada nas fronteiras, migão. É a galera que curte o movimento e da nova geração, hein? Com a muita fé e loucura. Um, cinco, três, segura-se a emoção. E o nosso amigo Cabine, tá por aí? É a galera que curte as noitadas e todo o planeta, hein? Segura, Cabine. É o Cabine bandido, hein? Essa é pra tudo, Cabine. Movimentando o pauzeiro aí por todo esse nível do Brasil. É o CD. É o CD. Pedigado aí. Galera, Elite do Sul. Mais um CDzão personalizado pelo DJ Wagner. DJ Wagner, oitava região. Estado do Toquetins, hein? O mais novo estado do Brasil. Pronto, falei. Segura, Tonico. Se não fosse o Tonico, não tinha esse CDzão, hein, migão? O cara que fica ali só no Indaial, hein? Trabalhando na frente do seu caminhão. Branco, socado e apavorando com a galera ali do GPS. Galera do Banco Socato, então. Abraço, Marcelo, aí. O capa 10 da galera, hein? É o Marcelão, então, aí. Capa 10 da Transculer. Galera que movimenta os FH 440 ali da Transculer, hein? E o Zé Comeia com a sua cristal, Priscila, hein? A mulher mais amada e mais bela da Linde Bela Santa Catarina, então. Aí, quando o Zé Comeia lembra do ano a Priscila, hein? Chegou o coração, foda o Sartar na boca, amigão. Agora eu chego. Aí, mais uma super canção, hein? Mais uma dedicada aí. É a galera que trabalha na frente do computador, amigão. Agrupamento GPS. Galera dos Bancos Socatos. É o Zé Comeia, juntamente, sua cristal aí, sua escola, Priscila, né? O homem que não pode nem pensar nela, amigão. Que o coração parte em dois, hein? Com ela do outro lado, então. O que seria desse povo se não fosse a team? Segura, Priscila. Se não for o Voneio, o Tonico, o Indaiol, para no tempo, hein, migão. É a galera mais atualizada da City, então, aí. É a galera, então, aí, curtindo o CDzão do Didi Wagner, né? E divulgando na galáxia também. Segura, o Indaiol. Tonico, o Voneio e o Zé Comeia. É um CDzão aí. 100% pra galera invejada do Indaiol, hein? Solamente o Tonico, aí, o Voneio e o Zé Comeia, tem um CDzão personalizado na City, hein? Vai ver. Galera. E o Pé Sousa, tá aí? É o Pé Sousa movimentando aí o santo, hein? Bate e vira, bate e vira, amigão. O Itaiol é o que liga, hein, galera? E o original, hein? Solamente o Zé Comeia, que percorre pela 153, com o seu 420 agora. 420 branco aí, barra limpa, qualificado, hein? Só pra chamar o povo na seta. O Itaiol ficou na saudade. O que liga é o Belém daqui a pouco, hein? Mais um compromisso, então. Segura, Zé Comeia. Um abraço a galera do Sul do Pica-Pau aí. Nosso amigo Marlon. O Marlon do Vinde, Miguel. É erguido até umas horas, hein? É o Marlon, então, que é considerado pelo Tonico ali, vai vendo. E aí, o Vone, galera que bota papapora na concorrência, hein, migão? É o Marlon movimentando, então, por ali. Pro Sampa, duas por semana, hein? Bateu e virou. E o Marquita, por aí, segura, Marquita. O ar em golpe, o chute, hein? Segura mais uma, galera. Mais um Super Silicão. Mais uma mega produção dedicada aí. Galera que representa a Indaial, Santa Catarina, hein? É o Marquita, então, aí, juntamente, olha, igual o Buxudo. É a galera que está sempre no pensamento da galera que bota pressão, hein? Movimentando aí para o Sampa, Miguel. Aí, quando o Tonico e o Vone, vê um carrão chegando qualificado por ali, hein? Você larga no chão e já pega a cama e tira uma foto para ficar só o ex-groove, hein? Galera do Flash. Aí tem bom gosto a galera, hein, Miguel? É a Linde do Sul, então. É só a galera que tem pressão e bota para gerar aí na quinta parte, então. Aí, se for o Cururu, nós vira a cara, hein? Se for um qualificado, Miguel, é só motivo de tirar mais uma foto para a coleção. Tudo de bom, galera? E aí, se for um pouco de amor, eu vou voltar para você. GPS. Galera dos bancos socrados. E aí, se for um pouco de você. É o Super Cenezão, então. Dedicado a toda a galera que curte o som do DJ Wagner. Tu nem quiser comer. Come back to you. Mais um Cenezão para acelerar e fazer os horários, hein? Galera que acelera na Regis BDQ. Dá um, cinco, três e por todo esse vídeo de Belo Brasil. Galera do GPS não dorme, dá um tempo, né, Miguel? Dá um tempinho aí para descansar as meninas dos olhos. É o Zé Comer em busca de mais um descarregamento ali no Belém. E deixou a lista aqui com o DJ. Pensamos, Cenezão, o que vai ficar desumano. É os balzeiros loucos, dá um cinco, três, hein? O Zé Comer é mais um integrante. Essa canção é dedicada também à galera da Verdura, hein? Galera que apavora nos seanzas. Um abraço aí, nosso amigo, parafuso. Deu uns QRM para trás, mas... Bom dia, tá aí na área de novo, Miguel. Fazendo, fazendo aí o movimento cabuloso, hein? Juntamente com o Zé Comer e o resto da galera. Galera da Lúcia é o Maikão, né? É a galera que apresenta aí o César de Blumenau e o Seu Maikão. Mais uma linda, bela canção dedicada pelo DJ Wagner. Elite do Sul. O Zé Comer é a galera que apresenta aí o César de Blumenau e o César de Blumenau e o César de Blumenau e o César de Blumenau. For every little thing that you say ought to Give a little bit of love and it'll come back to you. E o Alcerim, pai do Vonê, hein? O homem que apavorou pra chegar em casa e descansar, amigão. Outro dia eu voltarei pra voltar pra trás de novo. Vai, começou outro. Uma mais estrada pra vir, outra pra trás, hein? Pensou que ia descansar pra ali, hein? Olha o Alcerim de volta de novo. Enquanto isso, vem mais um dedicado aí. Elite do Sul. Olha aí, mais um cenizão da galera ali de do Sul. Em Daial, é assim, de tão, hein? E o 103 do irmão do Carlos Eduardo. Ali do Mato Grosso, hein? O homem que saiu da roça ali, amigão. Meteu a cara, aquela bela pressão aí. Aquela pequena pressãozinha básica, então. E sentiu uma partida, né? Parou pra ver. Foi ver os calços, tinha caído tudo da carreta, hein? Vai ver. Será que tava alta a carreta do irmão do... Do Carlos Eduardo? E o Tunico? Ô, amiga, a galera fala assim. Tunico, tô esperando você aqui pra ter uma foto da nave, amigão. Aí o Tunico botou aquele... Movimentinho básico na sua bicicleta, hein? E já vale tirar as fotos pra ficar tudo certo, hein? É, a galera nas rodovias intergalácticas do planeta. Segura, Tunico, pode... É, o Tunico, o Zé Comer, então. Trazendo a lista pro DJ qualificar um CDzão aí. Pro povo de Itaia. Só os originais, né? O Zé Povin tá fora. Um salve aí pra toda a galera do baú. Galera que movimenta ali no samba, hein? Capital da fumaça, amigão. É o nosso amigo revoltado, hein? É o cunhado do Zé Comer. Pensa no cunhado, hein, amigão. Pensa no cunhado que o Zé Comer foi arrumar. Será que curte uma vida louca? Dança through the night, through the night, through the night, through the night. E o nosso amigo Águia tá aí, esse buraco é, bandido. Envolvido no sistema de baú. Juntamente com a galera da GBS, então. E o chumbinho grafitou o caminhão, hein? E pra sair do pátio tem que tá pelando no pretinho, amigão. Homem do cano direto, DJ. Tem que ser cano direto, se não, não dá, hein? É a galera puxando o trem motor por ali. Botando pressão nas madrugadas com cano direto, hein? Se não for direto, não tem emoção. É o chumbinho fazendo movimento pra galera, então aí... Elite do Sul. Quanto isso, vem mais um... Agora é assim dedicado ao Langa, hein? Segura do Langa. Se o QRA não é Langa mais ou não, agora é desligado, hein, migão? É o Langa aí, o homem do 103. Mas não é perigoso? Acelera, Langa. Senão o motor desliga, hein? Tu, tu, tu. É o super seleção aí da galera de Itaial, Santa Catarina, DJ. É o Zé Comé, juntamente, tô aí, nosso amigo Tonico, hein? É a Elite do Sul. É a galera do trio Parada Dura, hein? Tonico, Vonei e Abidala. É o povo que nunca tirou uma foto da galera. É a galera que só desluda quando cai na internet, hein? É a galera mil por cento e estão aí. É o povo que nunca tirou uma foto da galera. A galera mais qualificada, então, que eles falam, é os que eram na 153 e na Rio Bahia, migão. É a galera dos Barralipo ali nas madrugadas, hein? Tudo na Santa Fé. Bota pra gerar, migão. É nóis por aqui, mais uma vez, fazendo o Cenezão, hein? Pra não deixar essa galera dormir e cair no Agropó. Se dormir, o Agropólito aí, migão. É a mata fica escura. E aí, o Zé Comer, manda um abraço, a sua cristalóide aí, a Rafaela, hein? Sonho realizado, migão. Zé Comer, tá aí, migão. Tua linda e bela filha, hein? Rafaela. E o sonho do Tuní, é motivar com essa galera, então. Enquanto isso, vai ajeitando só os procedimentos. Batendo foto, exerando e fazendo as viagens juntamente com o Vanir. Galera da ETS, galera elite do sul. Pega essa galera que eu quero ver. Só vê o Barra Limpa de longe, hein? Viu o Zé Comer, migão? O homem que fez de olho, coloca Red Bull dentro do Agropó. Aí o 420 fica bruto, hein? É o Zé Comer, quando acelera o carro, só para o do destino, migão. Sai da frente que o Zé Comer vem chegando. Vai o super Cenezão, hein? É o Cenezão da galera elite do sul, segundo o Zé Comer. Um abraço, então, aí, toda a galera do GBS, hein, migão? Grupo Banco Cerrado, então, aí. É o Zé Comer, aí, nosso amigo Tonico Edson. Alô, Chubinho. Um abraço ao cabelo, aí, o revoltado, hein? Nosso amigo pequeno, também, o famoso cupim de ferro. Vai vendo. Um abraço ao nosso amigo Langa. Um abraço ao Pezão, aí. Nosso amigo aventureiro, aí. Alô, Mugri. Um abraço ao meu Bic, aí, toda rapaziada, hein? Um abraço ao compadre, também, hein? O primeirismo do Zé Comer, hein? Bota no pressão na liberdade, tô aí. Vai vendo. GPS. Aí, se for falar toda a galera aí, tem que fazer um pendrive de mil giga, amigão. É gente demais, hein, Tune? Aí, o Zé Comer, manda um abraço a todos os bitrenzeiros, aí. Galera da Aurora, hein, Miguel? O surfista aí, o da Rampa. O basqueteiro do posto, bem-vindo também. Galera do bitrenzeiro, bem-vindo, DJ. Segura, surfista. Um abraço ao meu mano aí. Galera do trenzinho, galera do bitruque, hein? Alô, maluquim. É a galera que movimenta com força, amigão. Um abraço ao meu fofuro aí, o Brutus, hein? Galera de Itaiaui, na base da fofura, amigão. Falou do Brutus. Galera da Mickenpack, transporte também aí. Não pode esquecer da galera, hein? Falou do mano. É o mano agora no bitrem, amigão. É o mano, então aí, o homem que anda no bitrem, que anda de lado, hein? Vai vendo, será que tem pressão? Um salve também pro nosso amigo Pouca Sombra, hein? É, galera, Elite do Sul. www.flogãoelitedosul.com.br, hein? Vai vendo. É nóis aqui na Zaitava Região. É nóis aqui na Zaitava Região. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aí foi com o Zico ali que o Tonico aprendeu nos primeiros passos, hein? Os primeiros passos na vida louca de caminhão. Juntamente seu padrinho ali, o Didi, hein? Galera que faz lá pro lado do negócio de 40 graus, migão. Negócio de Acre, o procedimento. E o nosso amigo poleza, pensa no cara louco, hein? O homem que passa do 100 km pro pé no freio. Um, um. Aí não esquecendo também do nosso amigo Petinho. Puxador de chapéu virado, então. Galera de poço. Galera de poço redondo. Olha o nome da cidade. Será que pega celular? Vê se acha no mapa, no GPS. Pouso redondo. Um abraço também aí, o nosso amigo César, né? O tio do buzão. Ali da 101. Tal de Roberto Carlos. São tantas emoções, migão. Quase chora quando ouve isso. São tantas emoções. Tá vindo mais um, então, hein? Um abraço aí também à galera da Transdebro, hein? Galera que é prazer, Turiu. Grande amigão. Um abraço aí também à galera da Transdebro. Diz que são os caminhões mais qualificados e mais lindos do Brasil, hein? Frentinha, dois dedos, chão. É o Paulinho do 124. Tem que ir pra lá no Maranhão. Será que se for lá no Maranhão, volta com os para-choques? É o Homem do Caminhão, só o ouro por ali. Vai ver. Segura do Paulinho. Um abraço aí ao Tizinho, o Negrão. Galera que bota pra gerar aí, não tem preguiça na 101, hein? Só a dona Fofura. Segura a dona Débora. É o Tonico aí, mandando um abraço à dona Débora, hein? Não é uma considerada aí do Flogão. Segura o Paulinho, segura o Toninho. É a galera dos esportes, hein? É a galera que não perde o flash, amigão. Tá aí o Cenezão aí, bem rodado aí pra toda a galera da GBS. Galera do Banco Cerrado. E aí o nosso amigo Mosquito tá aí, hein? Galera da Lúcia e o Mar, hein? Pensa no cara 100%. Só não pode se misturar com a galera dos Bucatres, hein? Se não sobra pra ti, cara. Aí quando o Tonico posta a foto no fogão ali, aí escreve assim, tudo igual a dona, amigão. Pensa no povo bruto. Aí o Tonico manda um abraço ao seu sogrão aí, negócio de xuxa. Pensa no cara gente boa, hein? Acelerando aí o negócio de volante de osso pela 101, hein? Um abraço aí, o Lucas, o Alemão. Galera em poço redondo então, hein? Galera que curte caminhões, em poço redondo. Um abraço também, o Cristalói, do Zico, do Tank também, hein? Segura o compadre. É o culpado de um homem que bota três viagens por semana no sampa, hein? Sem tomar uma pila, vai vendo, eu sei como é que é. É o primeiríssimo, Zé Cobé. O compadre. Até o Chapolin em Colorado tomava pila, hein? Por que não podemos tomar, amigão? É só pros índios, se não tomar, vai pra agropó. Aí a canção dedicada aí, galera, que curte o Ratatá nas doitadas, então, hein? O povo tá querendo comprar. É o que liga então, sem dó nem piedade, miga, vai. Bota a pressão nas doitadas. Um, cinco, três e na Rio Bahia, procedimento então. Quanto isso é mais um, Antônico? É o Antônico, Zé Cobé, hein? Vai vendo. É o Super CBZ, tô aí dedicado a galera da Elite do Sul. Dizem que na internet tem uns loucos aí, que renomeu o som do DJ Wagner, amigão. Pra tirar uma base, mas não tem nada. Só o Tonico que tem a coleção completa ali. O único que tem a coleção completa no planeta, então. É isso aí, a galera pedindo pra mandar o CBZ, hein, Tonico? Com a anexão e daial e montão aí, segura essa rapaziada. É o Tonico e o Vonei, galera que pedala a bicicletinha ali, pra tirar as fotos dos caminhões mais qualificados do Sul. É isso que acontecer, né galera? O que vale é pensar então. O sonho do Tonico é conhecer o DJ Wagner, vai ver. Fala com o DJ, trocar as parabólicas. Falou Tonico, agora você vem com o Zé Cobé, amigão. Fica só o Viz Groover. Sonhos que levam à loucura. Então fica assim, um abraço Tonico, Zé Cobé, aí. Daqui a pouco pegando o Cerezão, hein. Falou galera da Elite do Sul. Até a próxima produção aí, meus prontas. Falou. Falou, Vonei. Fica com Deus, galera. Surve, irmão. E o Zé Cobé, aí, vai entregar o 420. Negócio de 440 procedimentos aí, daqui pro mês que vem, migão. FH no carro. Você não falou que o Zé Cobé vai abandonar o Scania? Ai, comeu, sofra. O FH ali, três meses passando gelão no braço. Será que o Caimba é duro? Ah, não, vai ser o... Você não falou que vai ser o da Dilma, ali? O Caminhão da Paz, mais chifre. Falou, meus brotos. Um abraço, tô aí. Tudo de bom. O Caminhão da Paz, mais chifre. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri